Se você quiser, pode melhorar seu busto com qualquer idade. Se você estiver inscrita no meu canal, não se esqueça de ativar o sininho para receber meus novos vídeos. Você tem que ter um busto jovem para sempre. Vai ver como esse treino é simples e eficiente. E lembre-se de combinado com o meu calendário mensal, você vai ver uma mudança em breve. Tem 3 calendários, então escolha o seu entrando no fanfit.com barra calendário. Estamos te esperando! Busca um peso ou garrafa de água. Vamos lá! Esse treino tem 4 exercícios. Cada um dura 30 segundos e completa o treino em 3 séries. Você vai precisar de 1 ou 2 kg de peso para fazê-los. E se você não tiver, pode usar garrafas de água. Vamos começar o treino. Primeiro exercício. Braços à altura dos ombros e abaixamos um e depois o outro. Vamos lá! Baixamos os braços e subimos à altura do ombro. Não abaixe até lá embaixo. Mantenha os braços à altura dos ombros. Muito bem! Lado contrário, vamos lá! Quando abaixar o braço, não toque o corpo. Mantenha os braços à altura dos ombros. Braços firmes. 3, 2, 1. Muito bem! Segundo exercício. Levantamos os braços para frente e para cima, fazendo pressão. Vamos lá! Braços para cima e juntamos. Quando os braços estão para cima, tem que juntar. Sente como malha o peito. 3, 2, 1. Muito bem! Terceiro exercício. Mãos à altura do peito e vamos para frente. Vamos lá! Os braços à altura do peito. Estica todo o que puder. Tenta levar o meu ritmo. 3, 2, 1. Muito bem! Quarto exercício. Juntamos os cotovelos. Vamos lá! Faz pressão ao juntar os cotovelos. Sente como malha o peito quando junta o cotovelo. Tenta levar o meu ritmo. 3, 2, 1. Muito bem! Segunda série. Preparada? Vamos juntas! Primeiro exercício. Braços à altura dos ombros e abaixamos um e depois o outro. Vamos lá! Baixamos os braços e subimos a altura do ombro. Não abaixe até lá embaixo. Mantenha os braços à altura dos ombros. Muito bem! Lado contrário, vamos lá! Quando abaixar o braço, não toque o corpo. Mantenha os braços à altura dos ombros. Braços firmes. 3, 2, 1. Muito bem! Segundo exercício. Levantamos os braços para frente e para cima, fazendo pressão. Vamos lá! Braços para cima e juntando. Quando os braços estão para cima, tem que juntar. Sente como malha o peito. 3, 2, 1. Muito bem! Terceiro exercício. Mãos à altura do peito e vamos para frente. Vamos lá! Os braços à altura do peito. Estica todo o que puder. Tenta levar o meu ritmo. 3, 2, 1. Muito bem! Quarto exercício. Juntamos os cotovelos. Vamos lá! Faz pressão ao juntar os cotovelos. Sente como malha o peito quando junta o cotovelo. Tenta levar o meu ritmo. 3, 2, 1. Muito bem! Terceira série. Terminamos juntas, verdade? Vamos! Primeiro exercício. Braços à altura dos ombros e abaixamos um e depois o outro. Vamos lá! Baixamos os braços e subimos à altura do ombro. Não abaixe até lá embaixo. Mantenha os braços à altura dos ombros. Muito bem! Lado contrário, vamos lá! Quando abaixar o braço, não toque o corpo. Mantenha os braços à altura dos ombros. Braços firmes. 3, 2, 1. Muito bem! Segundo exercício. Levantamos os braços para frente e para cima, fazendo pressão. Vamos lá! Braços para cima e juntamos. Quando os braços estão para cima, tem que juntar. Sente como malha o peito. 3, 2, 1. Muito bem! Terceiro exercício. Mãos à altura do peito e vamos para frente. Vamos lá! Os braços à altura do peito. Estica todo o que puder. Tenta levar o meu ritmo. Tenta levar o meu ritmo. Juntamos os cotovelos. Juntamos os cotovelos. Vamos lá! Faz pressão ao juntar os cotovelos. Sente como malha o peito quando junta o cotovelo. Tenta levar o meu ritmo. 3, 2, 1. Muito bem! Parabéns por ter feito todo o treino comigo. Você vai ver que se você for constante, você vai ver melhoras e mudanças. Me conta, que tipo de exercício você quer que eu faça? Me deixe um comentário aqui debaixo desse vídeo ou me inscreva na minha conta TikTok ou Instagram, onde eu sou ativa todos os dias. Eu adoraria saber sua opinião. Estou te esperando! Agora continue treinando com mais exercícios. E não se esqueça de me dar um joinha, enviar aos amigos por Facebook, WhatsApp e inscreva-se no meu canal para receber mais vídeos.